Vamos acionar o Divino Rufino agora ao vivo aqui no Balanço Geral. A polícia identificou o homem que furtou o farol de um carro. Primeiro isso aí, gente. Essa imagem foi ontem, né? A Camila Rodrigues mostrou em primeira mão ao vivo aqui pra você o acidente aí na BR-060, nesse trecho ali entre Goiânia e Guapó, né? E esse homem, enquanto tava lá, a família acompanhando o caso, a polícia, todo o trabalho sendo feito, esse homem foi flagrado furtando ali o farol do carro da mulher grávida que morreu no acidente. Essas imagens viralizaram e a polícia se mobilizou para identificar e já identificou esse homem, né, Divino? Isso mesmo, Loares. Um exemplo do quanto o ser humano pode ser podre, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, porque o sujeito, ele se aproveitou de uma tragédia, de um acidente, pra cometer esse furto. Muitas pessoas pararam ali na rodovia, Loares, pra acompanhar o resgate, né? Vamos só relembrar o caso. Uma grávida de 24 anos sofreu um acidente ontem, né, na BR-060, ali no quilômetro 170. Ela perdeu o controle do carro, o carro bateu na defensa da rodovia, capotou e depois atingiu um poste. E ela ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos. Durante o resgate ali, muitas pessoas pararam na rodovia, muitos curiosos, né? registrando ali com o celular. Só que dentre os curiosos tinha esse bandido, né? Um homem de camiseta roxa, bermuda, que foi lá no carro, todo retorcido, só ferragens retorcidas, teve a coragem de tirar o farol desse carro, colocou no veículo dele e depois saiu tranquilamente. O que ele não contava, Loares, é que ele estava sendo filmado pelas pessoas que estavam ali presentes. Então, foi possível identificar esse sujeito. O carro em que ele estava, que é um Honda Civic Prata, ano 2003, com a placa de São Paulo. As polícias já estão atrás desse sujeito. Ele já foi identificado e é questão de honra para a polícia colocar as mãos nele. Se você que está assistindo tem informações sobre ele, está vendo a foto, está vendo aí o carro, ligue imediatamente para a polícia militar no 190 ou para a polícia rodoviária federal no 191. Esse sujeito cometeu o crime de furto e ele vai ser preso por isso, vai pagar por isso. Logo mais, Loares, a gente traz uma reportagem completa sobre o assunto, falando sobre esse caso e sobre outros casos. tantos que já mostramos aqui na tela da Record TV de acidentes, de tombamentos, de cargas, que as pessoas se aproveitam para furtar as mercadorias, furtar produtos, peças de carro. O inspetor Newton Moraes falou para mim, o Loares, inclusive sobre roubo de carteira do motorista. Motorista morto no carro, preso às ferragens. Teve gente que teve o sangue frio de ir lá furtar a carteira e levar embora. Inclusive, esse homem foi identificado como a Dilson Gonçalves de Lima, há 38 anos e caso você tenha informação, é só fornecer informação para a polícia. Obrigado, Divino.